O que se tem falado aqui na cidade é só em aumento de IPTU. Então, eu gostaria de explicar para a população que nós precisamos regularizar, regulamentar os nossos terrenos, os nossos imóveis. Então, para isso acontecer, nós precisamos da aprovação da nossa planta genérica, porque nós vamos ter um aumento da expansão urbana, nós teremos também a regularização, por exemplo, de um imóvel. Hoje, se você tem uma ideia, o quanto nós precisamos dessa atualização, dessa planta, que hoje nós temos imóveis aqui no centro que tem um valor de IPTU menor do que um terreno que está lá no Mangueiras, por exemplo. Mas por que você vem me perguntar, Selma, por que isso pode acontecer? Acontece porque hoje nós não temos atualização cadastral. Hoje acontece porque nós estamos com a defasagem da nossa planta genérica desde 2018. 2018 e ela, pelo Tribunal de Contas, ela tem que ser revista de dois em dois anos. Então, por isso que a gestão tem mandado seus projetos desde 2020, mas devido à pandemia, o Tribunal de Contas, com a determinação devido à pandemia, não concedeu a votação. Então, em 2021, a gente mandou em setembro, porém, a Câmara disse que não houve o tempo hábil, mas em 2022 nós mandamos o primeiro projeto. E foi reprovada em dezembro. Então, eles ficaram o ano todo, nós fizemos aqui quatro audiências públicas e chegou em dezembro, ela foi reprovada. Hoje, novamente, em 2023, nós estamos com o primeiro projeto também que enviamos para a Câmara. Então, hoje é a primeira audiência pública. Esperamos que esse projeto passe, porque, como você disse no início, é para melhoria da nossa cidade, é para benefício dos nossos munícipes. Então, a Prefeitura, a gestão, não está querendo aumentar a sua arrecadação. Muito pelo contrário, ela quer regularizar, regulamentar a nossa arrecadação. Isso nós precisamos regulamentar os imóveis que aqui constam.